Durante o período do vestibular, os familiares geralmente vêm acompanhar os vestibulandos para dar aquele ar de tranquilidade, de apoio familiar. E muitas vezes esses familiares, sejam eles irmãos, primos, pais, mães, são pessoas que estudaram aqui na UFSM. A gente está aqui com o Yuri, que durante um período da sua vida fez farmácia aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E a sua irmã Monique está neste momento fazendo a prova porque ela intenta entrar para fisioterapia, para graduação em fisioterapia aqui na UFSM. Yuri, do período que passou aqui na UFSM, que tipo de experiência tu acha que a tua irmã pode viver aqui dentro? Apesar de ter sido um tempo curto que eu fiquei aqui na UFSM, eu tenho boas lembranças, tanto pela qualidade da universidade, tanto pelas amizades que tu acaba fazendo, aqui sempre tem umas lembranças boas. E agora estou revivendo de novo esse período de quando eu estava aqui e de quando eu fiz vestibular também, acabo passando de novo. A mesma ansiedade, apesar de estar acompanhando ela, mais ou menos isso. Yuri, me diz uma coisa, tem saudade aqui do período que tu passou na UFSM? Tem, tem. Tem boas lembranças e algumas eu acabo tendo saudade. Monique está tranquila? Acha que vai conseguir entrar para a fisioterapia? Sim, ela está bem tranquila, está confiante, foi bem nos dias anteriores. Eu acho que vai ser tranquilo. Tá certo, muito obrigado, Yuri. E é isso aí, vamos continuar aqui no ar contando mais histórias para vocês aí do canal 15 da NET, da TV Campus. Eu sou o Matheus de Albuquerque e essa é a cobertura do vestibular 2014 da Universidade Federal de Santa Maria para a TV Campus. E é isso aí, vamos lá.